A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliar você a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Você realiza sua obra, tudo em um só lugar. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento.